Como eu descubro as minhas crenças? Meninas, descobrir as crenças é um fator que precisa de tempo, precisa de processo, e eu vou te explicar por quê. Porque esse tempo e esse processo, ele precisa para se mostrar essa crença algum tempo, porque ela tende a estar escondida. Pode ser algum trauma que você tenha vivido. Por exemplo, o que é um trauma, Lúcia? Eu não entendo o que é um trauma que pode me levar ao sobrepeso. Um abuso sexual, o expor o corpo. Por conta de um abuso sexual, acontece um trauma fisiológico tão grande em que a gente, a Dona Maria, que sofreu esse tipo de abuso, e pode ser de qualquer nível, pode ser de uma cobiça que tenha machucado muito, pode ser de um ato mais carnal mesmo, mas isso vai depender da forma que cada uma processa. Por quê? A Dona Maria começa a criar uma capa de gordura em volta para tirar a sexualidade. Por quê? Inconscientemente, ela começa a acreditar que não estando atraente fisicamente, ela vai estar protegida. Entende o fato? Por que eu digo para você, então, que existe um porquê de existir essa capa de gordura? Que é proteção. E se eu não me sentir, se a Dona Maria não se sentir segura o suficiente, achando que ela já está protegida por ter crescido, às vezes, ou por estar mais segura dela mesma, racionalmente e inconscientemente, ela não vai tirar essa carga, porque o medo do trauma acontecer de novo é muito grande. Traumatizou, de fato. E, às vezes, olha que louco que eu vou dizer para você. Às vezes, esse trauma, ele nem é, nem se lembra mais. Porque quando acontecem coisas muito ruins com a gente, pode ser que o nosso cérebro apague. Para se proteger daquela dor é tão grande, o sofrimento é tão grande, que a gente acaba para se proteger daquela dor. Fecha. Não vou me abrir. Então, como é que descobre uma crença dessa, gente? Tem uma forma da gente conseguir isso, mas aí vem um processo terapêutico. Não tem uma fórmula para eu te dizer. Tem um processo terapêutico. E o que é um processo terapêutico que funciona? Lúcia, você está mandando aí para o psicólogo? Não, estou começando a pedir para você se olhar.